Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto de skin care. E o assunto vai ser vitamina C. Como usar vitamina C antes ou depois de hidratante? Esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Então gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina matinal, que é onde eu uso a vitamina C. E eu vou compartilhar com vocês como que eu uso e a forma correta de usar vitamina C. Se é antes ou depois de hidratante. A seguir, no decorrer do vídeo, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, gente, se inscreve no canal, aperta no botão vermelho escrito aí embaixo e inscreve-se. E vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo pra mim também e comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo. Se vocês usam a vitamina C na rotina matinal de vocês também, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de skin care matinal com vitamina C. Hoje eu vou fazer minha rotina de skin care e toda manhã eu estou sempre usando a vitamina C. Estou usando essa vitamina C da Garnier. Inclusive eu já compartilhei resenha com vocês aqui no canal dela. Então eu vou usar essa vitamina C na minha rotina de hoje. E pra lavar o meu rosto, como eu ainda não lavoi o meu rosto, eu vou usar esse esfoliante facial que é pra pele oleosa da Lúpio. Que é um esfoliante muito, muito bom, muito legal. E deixa a pele bem limpinha, sabe? Resenha desse produto também. Todos esses produtos que eu vou usar aqui com vocês tem resenha deles no canal, tá? Vou deixar nos cards e você pode conferir depois. E depois de tudo, depois que eu lavar meu rosto e aplicar a vitamina C, eu vou usar esse creme hidratante do Arlustin Fernandes. Que é um creme pra deixar a pele bem macia, bem hidratada, pra receber maquiagem. Agora eu vou umedecer o meu rosto e vou lavá-lo. E agora eu vou usar esse creme hidratante do Arlustin Fernandes. Pronto, gente, já esfoliei meu rosto com esse esfoliante da Lúpio, foi a pele oleosa, agora eu vou retirar. Então vamos lá, eu vou aplicar a vitamina C no meu rosto. Essa da Garnier, que é, por sinal, a vitamina C é muito boa e tá, o restinho já tá acabando. Ela é muito boa, gente, eu amei. E super baratinho também. Eu aplico esse tanto que eu peguei já dá pra todo o meu rosto. O cheirinho dela é muito bom, maravilhoso. A vitamina C, ela sempre, né, deve ser aplicada antes de qualquer ativo que você for aplicar no seu rosto. Se você for aplicar ácido hialurônico, algum creme, algum, qualquer outro tratamento que você vai conciliar com a vitamina C, a vitamina C sempre vem primeiro de tudo. Lavou o rosto, limpou o rosto, é a vitamina C que a gente vai aplicar primeiro. Porque ela tem uns ativos ali e ela vai agir melhor desse jeito, tá? E a nossa pele tem que estar com o pH certinho pra a vitamina C agir de forma bem adequada. Aí eu puxo aqui pro pescoço também. Sempre quando eu aplico, eu puxo pro pescoço. E qualquer restinho que fica nos meus dedos, eu passo aqui na minha mão também. Que a nossa mão também precisa ser hidratada, precisa ser tratada. O pescoço e as mãos, a gente se esquece, né? Mas precisa de cuidado também. Muitas pessoas que fazem uso da vitamina C ficam muito na dúvida de qual a ordem correta de usar a vitamina C. Se é antes ou depois do hidratante. Então, como vocês viram aí no vídeo, no decorrer do vídeo, eu sempre uso a vitamina C antes de tudo. Limpei meu rosto, tonifiquei meu rosto. É a vitamina C que vem primeiro. Porque ela é um ativo que precisa ser absorvido primeiro na pele. Então é isso que eu quis compartilhar com vocês. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.